Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com 4 episódios de Crash Bandicoot que eu ouço a Rock of Vortex. O ultimo episódio deve ser feito com Pyro, o elemental com fogo. Esse episódio deve ser feito com o Golô, Capua. Eu acho que esse é o ultimo elemental que tá solta galera. Eu acho que é um monte de arroz para mim. Não acascei ali. Vem, cogeu. O saco morreu para pegar Eu não consegui Cara, você pode se divertir Eu não posso Apenas para pegar Ah! Ah! Ei! Você trouxe o que? Galera! Eu só sei que você expõe! Certo! Certo! Não crio! Não crio! Certo! Há isso! Então pegar o dito! Não, não, não. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Não! Tchau. 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 No dia seguinte. Tchau. 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 Eu não tô pegando todas essas caixas. Sem... Tchau. 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 O que é isso? Só tem só espiritos Tome para trás, papás! Não estou acostumbrado com o vento aqui, eu sou uma criança. Não estou acostumbrado com o vento aqui. Não estou acostumbrado com o vento. 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 Aguarde, por favor. E repassa a pica porra do plus, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.